É, agora pra começar, conta um pouco pra gente quem era, eu vi que você mora na Califórnia desde 2014, não sei se é na Califórnia ou nos Estados Unidos exatamente, mas conta pra gente de onde que veio o André de Abreu e como é que ele chegou aonde ele tá hoje. Cara, é uma história muito engraçada até, assim, e é interessante como, por mais que a gente queira planejar nossa vida, né, muitas coisas acontecem de forma não planejada, né. Então, eu nasci em São Paulo, sou brasileiro, nasci em São Paulo, de pais portugueses, e chegou uma hora que eu tava pra ir pra faculdade, né, e eu sempre fui, assim, sempre gostei muito de tecnologia, de coisas geek, eu sempre gostei de ler, e quando chegou na faculdade eu tava muito em dúvida se eu faria algo na área de comunicação ou algo na área de exatas, né, porque eu gostava das duas coisas. Aí, no final das contas, eu resolvi fazer comunicação, eu me formei em jornalismo, e o meu grande sonho na época era trabalhar numa revista de tecnologia, porque eu via que trabalhar com jornalismo e tecnologia, eu poderia unir essas duas paixões que eu sempre tive, né, pela tecnologia e pela comunicação. Só que aí, no meio do caminho, eu descobri a comunicação corporativa, que é justamente, pra quem não conhece muito a área, a comunicação corporativa é basicamente a área de qualquer empresa que cuida da reputação, cuida de como a empresa, uma marca, é percebida nos meios de comunicação. E hoje, quais são esses meios de comunicação? Televisão, os sites, os criadores de conteúdo, influenciadores, seja do, enfim, do YouTube, do Twitch, da Twitch, do Instagram, agora no Clubhouse também. Então, o profissional que trabalha com comunicação corporativa, ele tá sempre olhando por onde que as pessoas, o público dessas marcas consome informação, e a partir do momento que ele entende quais são os canais que o público da marca consome informação e acabam criando uma opinião por aquela marca, ele entra nesses canais, de modo que ele consiga colocar a marca como parte dessas conversas, né. Então, isso basicamente é o que o profissional de comunicação corporativa faz. E aí, o que aconteceu? Enfim, conheci esse mundo da comunicação corporativa, comecei a trabalhar na minha faculdade, e segui sempre essa vida paralela, ou seja, trabalhando em comunicação de empresas, e eu gostava de games, e segui curtindo coisas geeks, não, cinema, quadrinhos, livros, games, como eu acabei de falar, em paralelo. E trabalhei por várias, passei por muitas empresas, né, comecei a trabalhar na própria faculdade, depois trabalhei no Banco Real, que era o ABN, que foi adquirido pelo Santander, no Brasil. Passei muito tempo na TAM, que virou a Latam Airlines, também passei uns bons cinco anos por lá, trabalhando na área da aviação. Trabalhei também em agência de comunicação, cuidando da área de digital, uma das principais agências de comunicação, que é a Máquina, que hoje é a Conewolf, em São Paulo também. E aí, eu vi um dia, estava atualizando o meu Link Engine, e você deve lembrar que tem aquela hora que aparece, né, assim, cargos ou vagas que você talvez esteja interessado, né. E quando eu vi lá, tinha lá um anúncio para a Blizzard, eu falei, poxa, Blizzard, conhece essa empresa, eu joguei Diablo e tal. Deixa eu ver o que eles estavam procurando, né. Porque até aquele momento, a indústria de games do Brasil era meio pequena, né. Não era algo que a gente vê hoje, né, que tem campeonatos, tem times de esportes, tem grandes marcas investindo em games. Não, isso, a coisa de 15 anos, 10, 15 anos, não existia. Era uma indústria, tinha um grupo de fãs de games muito forte, claro, mas não era esse monstro que é hoje, né, a indústria de games no Brasil. Então, eu nunca pensei em procurar, trabalhar com comunicação em empresas de games, porque as empresas de games, dava para contar numa mão as que existiam no Brasil, né. Ainda mais grandes, né, quase não tinham. Mas eu vi a descrição da vaga, eu lembrei da Blizzard, porque eu, enfim, joguei Diablo bastante. Falei, ah, não estou procurando emprego, adoro meu trabalho na máquina, né, na agência, adoro minha equipe, adoro tudo. Mas vou clicar aqui, né, eu cliquei naquele automático, sabe? Vai ter alguma coisa, né. Sabe aquele que você aperta assim, ah, mandar aplicação automática, eu só mando o teu perfil do LinkedIn para o recrutador, né. E esqueci. Aí, depois de alguns meses, eu recebo um e-mail do pessoal da Blizzard falando, ó, André, a gente viu o teu perfil que você se candidou para aquela vaga, só que dá para você, assim, eles, claro, eles colocaram em palavras bonitas, mas eu apliquei meio, assim, não mandei uma cover letter, que é até um assunto que a gente pode cobrir hoje, que aqui nos Estados Unidos é muito padrão, você manda uma carta de apresentação junto com a, quando você se candidata para uma vaga, né. Então, eu não mandei isso, obviamente. No meu currículo também, eu mandei meu currículo do LinkedIn automático, eu nem falava o quanto eu conhecia e quantos games eram importantes, foram importantes na minha formação, na minha vida, né, e o quanto eu gostava do tema. E foi muito bacana, porque comecei, então, foi trabalhando para abrir a Blizzard no Brasil, que a Blizzard estava vindo para o Brasil, que ela não tinha escritório, não tinha nada. Então, começou eu, o Ivan, que hoje é o meu gestor, né, aqui também na Blizzard, né, e o Thiago, que era o nosso gerente de marketing, hoje é o Thiago Apella, ele está na Garena, que cuida do Free Fire hoje. Eram nós três, né, eu brinco que éramos os três mosqueteiros, né, que estavam incumbidos a abrir o negócio da Blizzard no Brasil, e na América Latina como um todo, que era uma presença muito nova, né. Mas foi um desafio muito bacana, e foi sensacional participar da... Porque apesar da Blizzard ser uma empresa gigantesca, né, e para quem não conhece, a Blizzard é só um braço de um grupo maior chamado Activision Blizzard. E esse grupo Activision Blizzard tem três grandes empresas embaixo dele. Uma é a Blizzard, que faz World of Warcraft, Diablo, Hearthstone Overwatch. Tem a Activision, que é responsável pelo Call of Duty, responsável pelo Tony Hawk, que a gente lançou a versão remaster agora do aquele jogo de skate. O Crash também, que é um jogo aí tão bastante famoso, a gente está lançando as versões remasterizadas dele também. E tem a King. A King é a empresa por trás do Candy Crush. Então, o Candy Crush também é um jogo do nosso grupo. Então, a gente tem agora esses três pilares, né, que formam o grupo Activision Blizzard. Então, foi muito bom participar, apesar de ser uma empresa gigantesca, a operação no começo do Brasil era uma startup. Então, era muito... A gente trabalhava mesmo igual startup, com caixa, assim, no meio das caixas. A gente teve que escolher um escritório onde a gente ia trabalhar. Então, tudo era muito novo. Foi muito bacana, olhando agora em retrospecto, né, que eu já estou com a Blizzard faz dez anos. Foi muito bacana. É sempre bom lembrar, né, ver foto antiga, tudo, e como começou como uma startup na garagem, praticamente, né. E agora, a empresa é gigantesca. E, nessa trajetória aí de dez anos com a Blizzard, a certo momento, eu cuidava da comunicação do Brasil, mas eu ia uma oportunidade para cuidar da comunicação da América Latina como um todo. Foi aí que surgiu o convite para que eu viesse aqui para Irvine. Irvine é uma cidade que fica na Califórnia, é onde é a sede global da Blizzard, e é uma cidade próxima à Disneylândia. Muita gente não sabe, mas a Disney não é a de Orlando a primeira, né. A primeira é da Califórnia, fica na Califórnia a primeira Disney, onde tudo começou. E que é a Disneylândia, a Disneylândia. Então, a Disneylândia é do lado aqui da cidade, bem perto de onde eu moro aqui. E Irvine fica, se vocês olharem no mapa, é uma cidade que fica bem no meio entre o caminho de Los Angeles e San Diego, fica bem no meio das duas cidades, assim. Então, a gente fica coisa de 50 minutos, uma hora, depende do trânsito, de Los Angeles, que talvez seja a maior cidade aqui da região. E foi muito bacana esse convite, porque, como eu falei no começo, minha família é muito internacional. Então, meus pais são portugueses, sempre tive contato com gente em outros idiomas, porque o português padrão, ainda mais nos anos 60, ele não tinha oportunidade de trabalho em Portugal. Então, quase todo mundo imigrava. E tinha a Guerra Civil acontecendo também com as colônias na África, naquela época. Então, uma boa parte dos portugueses, um grupo muito significativo, imigrou, saiu do Portugal em boas de novas oportunidades. Então, eu sempre tive parentes espalhados no... Eu tenho parentes hoje no Brasil, tem na Argentina, na Venezuela, na Inglaterra, em Portugal ainda tem um monte ainda, tem aqui nos Estados Unidos. Alguns agora, desde que estavam na Venezuela, a Venezuela ficou super ruim, né? Muitos saíram e foram para a Espanha, agora tenho parentes na Espanha também. Então, eu sempre convivi nesse clima internacional. Então, eu tive sempre o sonho... Eu queria, sim, trabalhar ou ter uma experiência internacional, seja trabalhar ou estudar. Antes de entrar na Blizzard, eu estava muito mais para estudar. Eu faria... Eu fiz o meu mestrado na USP, em São Paulo, e eu tinha o sonho de fazer o MBA, ou de fazer o doutorado no exterior. Só que, quando veio para o lado da Blizzard, mudou isso, né? E também não tinha nenhuma predilição pelos Estados Unidos. Eu não tenho... Eu já não era nem, assim... Para mim, os Estados Unidos é um país como qualquer outro, com grandes prós e contras. E morando aqui há seis anos, posso confirmar, tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa também. Mas não é, assim, a perfeição que muita gente que vem só com turista enxerga. Eu posso listar vários países do mundo que têm fatores melhores que os Estados Unidos em vários aspectos, né? Então, eu não tinha nada. Eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos, aliás, até começar a trabalhar para a Blizzard. Eu nunca tinha visitado aqui os Estados Unidos. E não tinha nenhuma predilição especial. Mas, como eu falei também no começo, você tem que ir se ajustando, né? De acordo com as ondas que o mundo te leva, né? Leva a tua vida. Então, acabei vindo aqui, realizando esse sonho, né? Ter essa experiência no exterior, que já estou levando faz seis anos aqui na Califórnia. Mas foi de um jeito bem diferente do que eu tinha meio que planejado. Eu pensei que ia vir... Eu pensei que ia para a Europa e estudar. No final, acabei vindo para a América e trabalhando, né? Então, mas foi, de novo, não me arrependo nem um pouco. E é uma experiência que foi e está sendo muito bacana. E aí E aí E aí